O DJ Keflin, o DJ das comitivas Tô que nem o derramado, segura seu peãozinho de quarta-feira Que não é que nem esse peão de pera, que é ruim de cama e também ruim de pera Hoje eu tô doido, eu tô muito sinistro, seguro o arreio, escuto o que eu digo Tô firme, dando apito no grito e também dando tapa na boca do livro Desce mais uma, pelo gargalho Revira o copo, chupa um limão e dá um tchau, obrigado Desce mais uma, que aqui é nóis Que rala o peito, passa um óculos que tá firme no corpo Desce mais uma, pelo gargalho Revira o copo, chupa um limão e dá um tchau, obrigado Desce mais uma, que aqui é nóis Que rala o peito, passa um óculos que tá firme no corpo Tô que nem o derramado, segura seu peãozinho de quarta-feira Que não é que nem esse espião de pera, que é ruim de cama e também ruim de pera Hoje eu tô doido, eu tô muito sinistro, seguro o arreio, escuto o que eu digo Tô firme, dando apito no grito e também dando tapa na boca do livro Desce mais uma, pelo gargalho Revira o copo, chupa um limão e dá um tchau, obrigado Desce mais uma, que aqui é nóis Que rala o peito, passa um óculos que tá firme no corpo Desce mais uma, pelo gargalho Revira o copo, chupa um limão e dá um tchau, obrigado Desce mais uma, que aqui é nóis Que rala o peito, passa um óculos que tá firme no corpo Que rala o peito, passa um óculos que tá firme no corpo Que rala o peito, passa o cara